Deixa-me pintar uma tela, muito drama, muita ação A minha vida era uma novela, estava preso num ciclo tipo que estava numa cela Mas hoje a dor que é feia eu pinto ela torna-se bela Pois eu dei uns tempos perdido, não vou mentir A relação com os meus pais era estar sempre a discutir Nunca parava em casa, só pensava em sair E na escola as minhas notas estavam sempre a cair Não sabia o que fazer, ou estava a fumar ou a beber Tinha uma dama mas só usava para foder É que eu até gostava dela mas já não queria saber E foi por isso que no fim também acabei por a perder Já ninguém me conhecia, faltava-me energia Pois eu estava sempre triste e nem sorrir a conseguia Na minha cabeça duvidava se existia alegria Pois só quando era criança é que sentia euforia Era tanta porcaria com que tinha de lidar O dinheiro que recebia só pensava em gastar Não queria mudar, devia, nem sequer queria tentar Pois eu estava confortável em nunca mais mudar Ser aquela pessoa que não se preocupava Agia de cabeça quente e me queimava, tipo lava Até tinha condições e o dinheiro não faltava Mas não vou falar de amor, pois a mim ninguém me amava Estava desconectado do meu mundo, isolado Não tinha emoções e era frio tipo um gelado Meu pai chegava a casa mas sempre cansado Pois numa semana de sete dias, oito ele tinha trabalhado Nem vou falar da minha mãe, trabalhava bastante Mas o salário sempre foi uma beca a quem? Coitadinha da mulher, há que ter dó Mas se não fosse ilusa pois ainda vivia que a minha avó Já mas esses eram os dramas, aos quais eu não ligava Pois eu tinha uma irmã, à qual eu mal falava E uma avó paterna em casa com uma depressão em brasa Mas eu só passava lá quando a carteira estava rasa Foram muitas quedas, sem ter um paraquedas Perdi muitos amigos, alguns até por moedas Amizadas que eram belas, apagavam-se tipo velas Pois as drogas afundavam dos tipos que éramos caravelas Aprendi muitas lições, no meio das confusões A vida fez-me crescer e até me deu alguns limões Na altura não fazia sentido ouvir tantos sermões Mas hoje vejo que foi necessário para escar estas conclusões Aprendi-me crescer e até me casar Aprendi-me crescer e até me casar Aprendi-me crescer e até me casar